Muito bem, gente! Meu nome é Aisha. Meu nome é Kelvin. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vá! No vídeo de hoje a gente trouxe o Kelvin. A gente trouxe o Kelvin? Não, você trouxe o Kelvin. Eu não me trouxe. É, eu trouxe o Kelvin pra gente gravar o vídeo. Até que da primeira vez, entendeu? Separei nove perguntas pra gente responder. É, ela tinha dito que era dez. Eu fui ver... Não tem a dez. Era pra ser dez, mas eu tô escrevendo nós. Das nossas primeiras vezes, entendeu? E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha de pra geral. Segue a gente no Instagram que eu vou deixar aqui. Tá na descrição também. E é isso. Vamos ver. Tchau. O pessoal entra na descrição e não tá lá. E não tem nada. Que preguiça, eu. Vou ser, mas eu sempre ponho. Todo vídeo tem. Vai. A gente, ó, eu vou ler e a gente vai contar como que foi. Vocês entenderam, né? Primeira vez que a gente se viu. Eu acho que foi na Love Funk. Foi na produtora que eu fui gravar vídeo. Gente, eu tava morrendo de vergonha. Juro, se vocês verem aí os primeiros vídeos... Eu tenho uma playlist de Funk? Foi. Eu tava travada. Eu nem abria a minha boca. O vídeo inteiro. Eu tô lá assim, ó. Eu tava morrendo de vergonha. Mas foi isso aí. Foi em... 2000 e... Não sei. Ano passado? 2000 e ano passado? Foi ano passado, no começo do ano. Foi ano passado, então foi 2020. Foi no final, foi em 2020. Foi no final do ano de 2020. Foi em... Dezembro. Minha memória é boa, viu? Final do ano passado, final do ano passado, 2020. Dezembro. Foi em 2020. Primeira impressão quando se viu. Essa eu quero saber. Não sei. Eu não... Eu vejo, eu não tenho impressão nenhuma. Eu tô em 9. Eu tô vendo uma coisa pensando em outra. Não tenho impressão nenhuma. Péssimo, 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 péssimo. Você não achou nada? Nada. Eu não lembro direito como foi. Porque, ó... Quando ela foi a primeira vez na Love Funk, tipo, todos os dias a gente tava gravando lá na Love Funk. Então, eu tava morto. Esse dia eu tava muito morto. Eu tava muito cansado. Porque eu já tinha... Foi no quê? Foi numa quinta-feira? Numa quarta? Foi no quê? Foi por aí. Foi numa quinta ou... Deve ter sido o quinto ou numa quarta. Ou seja, eu já tinha gravado segunda, terça. Se foi numa quinta, eu já tinha gravado quarta. Um monte de coisa. E eu já só queria dormir. Igual agora. Péssimo. Igual todos os dias. Tá perto de dormir. Péssimo. Eu, gente, eu achava... O que é o bicho chato? Não, tipo assim, eu achava que ele... Não sei. Eu só sei que, tipo assim... Achava que eu era chato. Não, que você não sei. Mentira. Mas, tipo assim, gente... Ah, eu... Ele que foi lá fora, ele me deu oi e tal. Daí a gente entrou e ele ficou lá assim. Ficou o tempo todo assim. É, eu sou assim. Quando vocês verem ver pessoalmente, vocês vão ver assim, ó. O Wesley, ele brincando, falando e o que ela disse. Então, na hora que foi gravar, que ele se, tipo... Falou mais, mas ele ficou o tempo todo assim. Ela tá querendo questionar algo, sendo que ela também tava assim. Não, eu tava morrendo de vergonha. Ela ficou me olhando e viu assim. Todos os dois, tava assim. E era isso, gente. Ficou todo mundo assim. Sem ter o que falar, entendeu? Foi isso. Primeiro beijo. Foi no beijo, não foi? No da... Toda gente? É. Foi. Foi no vídeo que tá aqui no canal. Você não viu? Vai lá ver, entendeu? Que ele me trollou. Beijo, beijo, não foi ali. Me trollou. Me fez palhaça. Foi o que a trollagem? Você pedindo pra ele ficar comigo. Falando que ele tava com o Brasil. Foi. Eu tinha conversado com a mãe dela. E o Wesley também foi pra ajudar. Foi feio, entendeu? Porque eu fiz papel de palhaça. Mas o primeiro beijo, beijo mesmo, foi na casa dele, no aniversário dele. Foi, né? Foi. Faz um tempinho. Vai dar o meu aniversário pra esses dias de novo? Então, mas de novo. Foi no outro. Why? Primeira vez que demonstraram interesse? No mesmo dia da trollagem. No carro nós já tava conversando. Verdade. E ele falou que é tipo... Gente, tava morrendo de vergonha. Que coisa vergonhosa, né? Ela lá no carro está sendo do meu lado. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. De um dia ela já... Péssimo. Que possibilidade. Gente, péssimo. Juro. Ele joga o verde e colhe todos os maduros possíveis, entendeu? Péssimo. Como foi o pedido de Nanu? Nossa, que raiva, mano. Tem vídeo também. Você não viu? Vai lá ver, hein? Você é louco. Estragou tudo a parada. Eu pensei em uma coisa, ela vai e faz outra, mano. Mas você que não pensou direito. Pensei sim. Não, porque a toalha não ficava no meu quarto. E eu não saber? Tinha que saber. Você planejou, tinha que planejar certo. Quem pediu foi ele, gente. Faz nove meses. Tá em choque de radar, tá? Não, porque eu sei. A gente fez nove meses esses dias, entendeu? Quem pediu foi ele. E ele ficou muito bravo porque ele ia me trollar. Só que eu entrei no quarto antes e vi tudo antes e descobri tudo antes. Aí, em compensação, eu trolo ela todo dia, assusto ela todo dia. Porque ela não fez com que meu pensamento desse certo. Ia dar certo se você tivesse planejado isso direito. Tá bom, mas agora eu te trolo todos os dias. Já que a trollagem no dia lá não deu certo. Tá, primeira vez que saíram juntos. Vamos ver se você lembra. Não lembro. Não lembro, é óbvio que você não lembra. Foi com... Não, tipo assim, a gente sai junto. Só eu e você? Não. Foi eu, você, Carol e Wesley, que a gente fez o filme. Aonde? No cinema, no shopping. Qual? No filme. Não lembro. Foi a primeira vez. Que, inclusive, fez eu assistir o mesmo filme que eu já tinha visto. Porque ele não lembra de nada. Que filme? Invocação do Mal. Porque eu tinha assistido no dia que estreou. E eu falei pra ele, tô indo ver o filme. Aí, quando a gente faz ver o filme, é qual filme? Invocação do Mal. Não lembro disso daí, não. Não lembro de nunca ter saído com... Você não lembra? Ah, não, vida, pelo amor de Deus. Não lembro. De peixe. Quando que foi? Vai falar que foi dois meses. Não, foi quando a Aline tava lá na minha casa. Não, mas quando? Foi dois meses e 21? Foi no passado. O mês? Não. Foi em agosto, setembro, setembro. Ah, então eu já não lembro, gente. Minha memória só funciona durante dois, três meses, assim. Depois eu já não lembro de nada. É surreal. Ele nunca lembra de nada. Nada, nada. Não lembro, gente. Pensa. Daqui dois, ou seja, daqui dois, três meses eu já não vou lembrar desse vídeo. Não vai, não vai. Aí o pessoal me fala, ah, ele me vira agora. Nossa, eu vi aquele vídeo, sério, meu. Que vídeo que ele nem lembra mais. Que nem na produtora, um cara, caraca, que é outro tempo, mano. Caraca, lembra de mim. Eu falei, lembrou? Não entrava. Quem que é da revista? Foi o que eu fiz. Eu perguntei pra Wesley, que é ele? Wesley, não sei. Caraca, não sei quem é. Dois péssimos. É, Wesley também é desse jeito, gente. Não lembra de nada. Ai, gente, tem condição. Quanto tempo estão juntos? Você acabou, você já falou. Juntos. Você já falou nove meses. Não, de namoro. Então, pra mim é isso. Ah, pra ver isso. É. Tá junto, eu sou terno, tá namorando. Nove meses. Namora uma coisa, tá junto é outra. A minha é nove meses. Ai, a gente ficou um tempo antes. Nove meses, gente. Tá vendo isso, né? Oficializado. Vou respirar pra não me estressar. Primeira vez que dormiram uma na casa do... Foi na sua, não foi? Acho que foi na sua casa antes. Acho que foi na sua. Na minha casa? Acho que foi na sua. E eu não lembro disso, qual que é a primeira. Ah, tá vendo? Cadê a memória boa? Exemplo. E você lembra? Não, né? Foi na sua casa, eu acho. Tá, mas... Gente, eu não lembro. Tipo assim, pode ter sido lá. Mas como foi? Não, e eu também já não lembro. Não, eu já não lembro. Não lembro. Mas foi lá, eu acho. Eu achava que tinha sido na sua casa, lá daquela vez que eu fui. Eu fiquei um dia lá. Não, no dia do meu aniversário você não ficou um dia, vocês foram embora. Mas ia vir pra praia. Não, não, foi outro dia. Foi o dia que a gente saiu, que vocês iam pra... Pra Logfunk House. Não lembro. Que a gente foi pra igreja que tava um viú, um viú, uma abissão. Não lembro, não lembro. Eu achava que era, mas... Não sei. Eu nem lembro de você ter dormido lá antes. Meu Deus do céu. Eu desisto. Primeira vez que dormiram juntos. Ah, nós acabamos de falar que não lembro. Não. Foi na house. Foi? Não, se você tá falando que dormiu lá. Não, na casa, um do outro. Antes. Foi na... Ah, pode crer, entendi a pergunta. Mas pode ter sido dormido junto. Ah, não. Foi na house, foi antes. E aí depois foi na minha casa. Um foi... Uma vez depois eu fiz na... Foi na sua. E depois só ele ficou lá na minha casa. Foi, não foi? Não sei. Eu sei que a gente já dormiu na house, mas... Não sei. Finde que é isso, pra gente não ter confusão de mais. É isso, gente. O vídeo tá mais confuso do que tudo, porque eu não lembro, o outro não lembra. O outro quer falar que o outro não lembra e também não lembra. Então, foi na house e... E é isso. E é isso. Porque a gente não lembra de nada. Diretamente, não foi que eu... Saudades disso. Saudades. Saudades. Saudades de raiva, Deus do céu. Saudades. Primeira vez que conheceram os pais. Eu já conheci lá na produtora, porque... A primeira vez que você foi... Foi com a minha tia. Foi com a sua tia. A segunda foi com a sua mãe. Aí a gente já conheceu. Você, eu não sei. Quando eu conheceu, foi no meu aniversário? Foi no seu aniversário. Eu fui pra gravar... Gente, não, vocês não estão entendendo. Porque ele é péssimo. Eu fui pra casa dele, a gente tinha combinado de gravar. Ok. Nós gravamos. Não, no meio do caminho, eu descubro que é a aniversário dele. Porque ele não falou nada. Eu gosto, né? Eu vou ficar falando raiva, eu ia ver o aniversário hoje. Eu não gosto, não gosto, não gosto. Ele não gosta, gente. E aí eu descobri, no meio do caminho, que era a aniversário dele. É, eu não fico falando pra ninguém, não. Eu não gosto. E quem falou, provavelmente, deve ter sido o Wesley, que é meu aniversário. Não, você postou no status. Obrigada, Deus. Mais um ano de vida. Eu falei, como assim é a aniversário dele? Eu tô indo pra lá. Hoje em dia, nem no status eu não posto mais, mano. Acabou. Teve a época do status, mas hoje em dia eu não posto. Quem lembrou, lembrou. Quem não lembrou, é isso. Quem não lembrou... De verdade, não sei quem sou. Tô brincando. Primeira vez. Eu não ligo, não. Tipo, eu não ligo, se o pessoal der parabéns, se não der. Eu, tipo, de verdade. Não liga pra nada, gente. Agora, eu ligo. Eu sou sentimental. Primeira vez que falaram a tia. Foi eu. Foi ele, mas eu falei de volta. Foi no mesmo dia. Nossa, mas também se for no outro, eu vou falar. Vai pra merda. Mas tem gente que, tipo, você fala, tia, minha pessoa fica... Eu. Eu era assim. Mas foi ele, foi no dia do pedido, né? Não. Foi sim. Foi no dia do pedido de namoro. Ah, foi. Foi. Também, imagina, né? Pedir namoro e também não falar oi. Aí ele falou. Aí eu falei. Aí só, tipo, quer namorar comigo? Quero. Tá bom. Então, tamo namorando. Tá bom? Legal. Gente, mas até hoje, tipo, eu não acredito. Pra mim, aquele momento lá do... Eu também não acredito. Você foi pegar a toalha e viu tudo, meu. A indignação de pegar o exigência. Juro. Mas eu ainda não acredito, porque no dia eu fiquei, tipo... Essa foi minha reação. Eu não acreditava, porque eu não esperava. E até hoje eu não acredito. E é isso, gente. As nossas primeiras vezes. Nove perguntas, porque eu não tinha capacidade de fazer dez. Era pra ser dez, mas foi nove. Nove de sete que a gente fala, não sei. Duas a gente sombe, que foi o pedido e o eu te amo. Que a gente respondeu assim. Sim, o resto, nós não sabe. Péssimo. Mas nós improvisamos, falando que foi na house, que isso e aquilo. Nós dá um jeito, né? O que vai vir. Aquele gentil brasileiro. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha o vídeo pra geral. Não esquece de seguir a gente no Insta, entendeu? Tá na descrição. O link é só clicar lá que vocês já caem no Instagram. E comenta ideias de vídeo pra eu trazer o Kelvin de novo pra gente gravar. Porque eu sei que vocês gostam mais dele aqui nesse canal do que de mim. Tô dublando, eu sou um dublador. Pra quem não sabe, minha profissão é dublador. Eu fiquei sete anos trabalhando lá no Brooklyn. Ah, é? Com certeza. Gente, a cara dele nem em treme. É que eu não contei pra ela. A cara nem em treme. Tá pra se conhecer. Ah, é? Estamos começando. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família. Tchau. Beleza.